Ó a caca no nariz, ó. E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim aqui no começo do vídeo rapidinho pra avisar vocês algumas coisas. Primeiro que esse vídeo que vocês vão assistir, né, que eu vou reagir aos stages da Liga de Portugal 2022, vou dizer... 2022, 2023, é um vídeo que eu retirei da live que eu fiz aqui no canal no YouTube mesmo. Toda terça-feira, a partir de 1h30, 2h no horário de Portugal da tarde, né, 1h30, 2h da tarde. A partir desse horário, toda terça-feira, eu tô fazendo live aqui no YouTube. Então se você não é inscrito, já se inscreve. Ou se você for inscrito, cara, fica ligado na terça-feira, 1h30, 2h da tarde aí em Portugal. Eu sempre inicio uma live aqui no canal, tá? Como tem pouca gente que assiste, eu consigo interagir com todo mundo, consigo responder pra todo mundo. Quem já acompanhou alguma live aí sabe que eu consigo responder pra todo mundo. Fora que a gente consegue ver as coisas em tempo real lá, ao vivo. E esse vídeo que eu tô postando agora foi retirado lá da live. Então quem viu a live, viu em primeira mão. Então você não viu, cara. Já fica ligado na próxima terça aí já. Então esse vídeo vai ter qualidade da live, tá? Não é aquela qualidade magnífica porque foi retirada da live. Infelizmente vai ter uma qualidade um pouquinho pior. Mas eu espero que vocês gostem. Todo ano eu faço um vídeo desse reagindo aos estádios. Pra gente ver os estádios, se teve alguma mudança, se teve estádio novo. Por causa que tem time que sobe, tem time que desce. Então, né, muda às vezes. E é isso, rapaziada. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Se você não for inscrito, me segue nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. Segue no Instagram que é muito importante. Porque lá também eu aviso quando eu vou iniciar a live. Então às vezes você tá na terça-feira lá, você esqueceu. Mas eu vou dar uma avisada lá no Instagram. E é isso, então. Lembrando que o link do vídeo que a gente vai assistir é do TFC Estádio, se eu não me engano. O link vai estar na descrição. Todos os créditos a ele. Dá uma olhada lá também, tá bom? Ah, o vídeo é uma musiquinha. Eu vou deixar baixo mesmo, rapaziada. Peraí, Estádio Municipal de... O bom é que tem pra gente ir pausando. Estádio Municipal de Arouca. Foi feito em 2006, será? E cabe 5 mil pessoas? Arouca aqui não é da primeira divisão, não, né? Deve ser da segunda divisão de Portugal, né? O que o Elite mandou aí que ele tá... Deixa o homem trabalhar. Ah, 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 ah. O que é tipo? Como é ações do dia de Portugal? Pode deixar que eu vejo, não precisa da espada também, não. Eu dou uma olhadinha. Eu vou colocar depois no... Na nossa planilha, né? É bem pequeno esse daqui. Já é isso. Primeira divisão? Ah, foi a Malicão, conheço. Nossa, estádio de 1957, cara. É antigo, hein? Caraca, velho. Não tem arquibancados nas pontas aqui, ó. Tá vendo? Tem só nas laterais. 5.300 pessoas, né? Pequeno também. Mas sim. Tá bem bonitinho, né? Eu acho que isso que importa mais, né? Apesar que o Itálio Grande dá aquele caldeirão, né? Não, fica tranquilo, porque... E aí, Lara, tudo bom? Estádio Municipal... Deixa eu tirar essa garrafa. De Vizela. Ó, esse aqui já cabe um pouquinho mais. 6.000 pessoas. Ele está fazendo, acho, por ordem crescente, né? De 1989. Interessante. Interessante. São os estádios antigos. Ó, tudo pintadinho. Também não... Não tem arquibancada nas pontas. Não sei se é uma tendência. Ó, estádio do... Ó, do clube do... Do Luiz, né? Vai estar bonitinho. Opa! Portimonense, né? Em 1937 também é... Portimonense, né? Em 1937 também é antigo. 6.200 pessoas. Esse já tem mais arquibancada nas pontas, né? Essa daqui verdinha deve ser pra visitante, eu tenho certeza. Porque a galera deixa a arquibancada piorzinha pra visitante. Ah, subiu agora aquele time. Entendi. Estádio... Estádio Antônio Coimbra de Mota. Eu ia falar que era estádio do Coimbra, mas é do Estoril. 8.000 pessoas. Opa! Tá maior já. 1939. Tobogãzão. Quem mora nos prédios ali assiste tudo também, né? Não precisa nem ir pro estádio. Dá pra ver tudo. Estádio Municipal. Engenheiro. Manuel Branco Teixeira. Eu vou dando pausa. Fica chato dando pausa, rapaziada. Chaves. 8.400. Eu não vou dar pausa, não. Vamos lá. Estádio do Arcos. Ah, do Rio Ave. 9.000 pessoas. 1975. Todo verdinho. Oxi. Só tem de um lado? Só tem de um lado? Estádio Capital do... Ah, do Passos de Ferreira. Da hora. Também 9.000 pessoas. Ah, já mais fechadinho. Bonitinho. Achei bonito. Achei bonito. Estádio do Marítimo. Esse já cabe 10.000 pessoas. Mas eu sou... Agora que eu parei pra pensar. A gente está vendo... A gente está vendo um vídeo... Dos estádios da Liga, né? Da primeira divisão. De 2023. Aí eu pergunto se o primeiro estádio é da primeira divisão. Mas é claro, né, Tix? Pelo amor de Deus. Vamos reagir aos membros também. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Para a gente dar uma olhadinha também, Celestino. Se vocês fizerem também. Não sei. Não sei se é legal ver isso, não. Ô, louco, Enene. Brigadão, velho. Obrigado por acompanhar por esse tempo todo. Você é bem paciente, cara. Porque dois anos me aguentando é... Só minha família. Tô brincando. Brigadão. E aí, Daniel. Belezinha? Estádio do Faro. Beleza. Estádio... Cidade de Barcelos. Do Gil Vicente. Já cabe... Ah, de 2004. Doze mil pessoas. Bonitinho também. Todo fechadinho. Aqui, bancada, né? Tem muita cobertura. Estádio São Miguel. Santa Clara. Treze mil pessoas. Aquele redondão também. Dá, olha. Ó, estádio da Best. Do Best. Então, boa vista. Vinte e oito mil pessoas. Opa, já começou a ficar grande o negócio. Ah, esse estádio eu acho muito da hora, velho. Todo quadrado, fechado. Dá o memo. Da hora. Estádio Alfonso Henriquez, do Vitória. Muito bonito, velho. Três mil pessoas. Trinta mil pessoas, velho. Muito bonito mesmo. Ah, o estádio mais diferente de Portugal. Estádio Municipal do Braga, né? Trinta mil pessoas. O cara é feito numa pedreira, velho. Mas é muito da hora. A ideia é totalmente diferente, mano. Muito bom. Estádio Nacional. Casa Pia. Subiu pra primeira divisão esse time, né, galera? Porque eu não... Estádio Nacional. Casa Pia é o nome do time? Vamos ver se vocês falam. Esse time subiu pra primeira divisão? Porque eu não lembro desse time. Oi, Calvin. O do Farense é o estádio de São Luís. Abraço, Portugal. Abraço, Chainho. Estádio Algarve, muito top. E aí, rapaziada. Não sei. Eu não conheço esse time aqui, não. Sim, subiu agora. Ah, tá. Ah, então eu não estou doido, não. Por que eu não conheci? Eu não lembro desse time. Casa Pia. Desculpa, galera. Mas eu não assisto. Eu não tenho muito tempo pra assistir a primeira divisão. Imagina a segunda divisão, mano. Não vejo mesmo. Sim, subiu. Entendi. Então, vamos lá. Da hora. Caraca, mas o time da segunda divisão com estádio 37 mil pesos. 37 mil, né? Lugares. Caraca, velho. Caraca. 39 anos depois. Caralho, velho. Então, é. Da hora. Ah, estádio emprestado, né? Dezão. Tá bom. Porque é muito grande o estádio, né? Da hora o estádio também. Diferente, no meio das montanhas ali, sei lá. Estádio do Dragão, do Porto, 50 mil pessoas, cara. Tá bonito demais, né? Pelo amor de Deus, velho. Você que tá, doido. O José Alvalade, é. É, esses três aqui, os últimos, não tem como, né, galera? É outro patamarzinho, né? Não tem como. É, infraestrutura é diferente, né? Aí não tem jeito, né? É bem maior, é bem mais bonito. Olha. Bonitão, né? Ele, do amor de Deus, também. Acho da hora esses pilar de ferro aqui, tipo... Que seguram, né? O meio que o teto ali do estádio. Acho da hora. Bonito. É no Jamouro o estádio. Agora sim, tá bonito, né? Todo verde por dentro. Eu não sei quem teve a ideia de pintar colorido antes. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que era pra parecer que tava cheio, né? Que a galera falava. Mas, pelo amor de Deus, é muito feio. Agora tá bonito, né? Agora tá bonito. Tá, o estádio do Benfica também. Maravilhoso, né? Ah, não tenho o que falar desses três, né? Porque é muito bonito, né? Olha aí. Também todo pintadinho. É isso que o Corinthians tinha que se ligar, cara. Eu fico bravo com o time do Corinthians. Eu não sei o porquê, mas... Não é pintado. Tinha que ser pintado os bancos ali do estádio do Corinthians. Ainda mais onde eles tiraram a parte dos bancos. Pra galera que é torcida organizada. Fica em pé, né? Fica pulando. Pô, pinta ali de preto, branco. Sei lá. Dá uma pintada, né? Acho muito bonito quando eles pintam os estádios. Parece que é mais novo. Parece que tá mais bonito. Sei lá. Mas, cara, é muito da hora. Eu acho que eu voltei lá pro início sem querer. Mas legal, galera. A gente viu aqui uns times que a gente não conhecia. Esse Casapia subiu 89 anos depois. Não fazia ideia. O primeiro também eu não conhecia. Que é o do Arouca, né? Esse time que também subiu, né? Não é possível. Porque eu não conhecia ele mesmo. Estádio de 5 mil pessoas. É, como a gente viu, galera. Cara, tem uma diferença gigantesca do primeiro pro último, né? O maior estádio de Portugal, pelo visto, é o estádio da Luz, né? Que tem 65 mil pessoas, quase, né? São 60 mil lugares a mais que o primeiro estádio que a gente viu. Mas como eu falei, galera. Eu não ligo pra estádio grande. Tudo bem que quando tiver aquelas estádios gigantesca, caraca, coisa linda. Mas eu acho bonito que ele... Se o estádio for bem cuidado, sabe? Tem estádio grande que é feio. Tem estádio pequeno que eu acho mais bonito, né? Mas lá é a hora. A gente viu bastante estádiozinho do canal TFC Estádios. Lembrando que quem tiver vendo no YouTube, o link vai estar na descrição, né? No YouTube que eu digo em vídeo depois, né? Porque a gente está em live no YouTube mesmo. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que foi retirado lá da live que eu fiz na terça-feira. Se você não assistiu a live, fica ligado na próxima terça-feira, a partir de 1h30, 2h da tarde, no horário de Portugal. Eu vou iniciar outra live pra gente ver os vídeos ao vivo em tempo real. Então, né? Fica ligado aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like e até o próximo vídeo. E fui!